E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro e hoje vamos para o nosso ginásio de Filcha, vamos debulhar esse ginásio das paredes invisíveis, sim ó, tem paredes invisíveis, eu estou andando e nada acontece, vamos tretar com o povinho aqui, temos poquinhos do tipo venenosos, eventualmente os psíquicos, que vão entrar junto aqui, por exemplo, o Primeape tem extrema desvantagem, tanto contra psíquico, quanto venenoso, então nós vamos fazer o possível para poder ganhar desse povo, aí ó, o Primeape já começou debulhando eles, porque ele é muito forte, mas nem sempre vai dar certo, enquanto o golpe corte estiver funcionando, é até uma boa, porque é o ataque mais forte do tipo lutador que eu tenho, o problema é acertar e a quantidade de PP, ó, só temos cinco chances, então o Primeape só tem mais uma, então vitória certa já acabou, ó, o Primeape está nível 42, a partir de agora vai ser complicado, boa, quebra-telela até funcionou, a sorte que eles são nível 30 e poucos, né, o Primeape ainda está dando conta, a Arbok, cara, eu achei muito massa a Arbok, essas Pokémon, essas Lolimons, Moemons, mais adultas, vamos dizer assim, né, elas ficam mais bonitinhas, quando é muito criancinha fica muito infantilizado, acho que a gente está batendo em bebê, olha só a Sand Slash, rapaz, até a pose dela é meio comprometedor, Sand Slash, aí o Vaporeon, a Arbok também meio, o Daliska ficou muito bacana, temos algumas Pokémon, Moemons meio comportadas, e algumas mais sapequinhas, vamos dizer assim, Sand Slash, cara, o Raichu ele não tem muita chance aqui, né, vamos ver que eu consigo ir fazendo só no Cavar, eita, Sand Slash vai só na defensiva, boa, Raichu, monta o Arbok, vou no Cavar também, Ah, ficou paralisado, meteu um raio aqui, o nosso Thunderbolt, boa, Raichu, nossa Raichu, aí, só nas paredes, confira o meio caminho que eu estou fazendo, para vocês não ficarem andando no meio das paredes, sem nada acontecer, boa, Raichu, nível 46, agora é só o Leader, bora, Leader Koga, no anime o Ash derrota, ele é bem fácil, até com o Charmander, aí o Muck, a Muck é muito bonitona, é mais uma que tem o perfil mais adulto, né, do que os outros, mais corpuda, vamos dizer assim, ó, onda de choque, ela é ideal para esse tipo, eita pomba, quando se usa o Minimais, Minimais, ele começa a se tornar difícil de acertar, ó, até está acertando bastante, filho da mãe, vai levar todo mundo, é, Charizard tem que acertar, Charizard, boa, Koffing, aí, rapaz, e o Wizen, boa, passamos trabalho, quase morremos, nós vencemos, poxa vida, essa insignia habilita o Pokémon que a gente ensinar o surf, né, ele poder já surfar literalmente, boa, agora o Charizard logo vai cair, o nível dos meus Pokémon, já está no nível, vamos dizer assim, meio parelho um com o outro, ó, Prime, meio 42, 46, 42, 48, o Charizard, vamos deixar na frente uns segundinhos, para a gente poder começar a pegar nível com ele, o que nós vamos fazer agora, vamos para a parte do Safari Zombie, qual é a nossa principal missão aqui, HMs, dá um jeito de pegar o surf, e dá um jeito de pegar também o Strange, primeiro Strange, depois do Surf, né, outra bola, vamos pegar aqui as superpoções, não tem muita, e reviver, tem 30, tá bom, eu vou pegar muito mais, agora vamos subir, olha que bonitinho, aí, Safari Zone nós temos que cuidar, nós vamos gastar dinheiro, 500 pilas para entrar, e 30 Pokébolas Safari, vamos dar um upgrade na nossa Pokédex, enquanto a gente vai procurando o caminho certo, Execute, Execute eu não tenho, ó, Ball, Rock, Bite, Bite é uma isca, né, uma comidinha, para vocês tentar pegar enquanto joga as Pokébolas, ou pode lançar a pedra, porque a pedra às vezes espanta, ai, tá brabo, não fica na Pokébola, fugiu, Mardito, odeio quando acontece isso, High Hard, High Hard ficou bonitinho, foi meio que uma mini espadachim, vamos jogar uma isca, olha, esses Pokébolas não querem ficar, rapaz, foi metade das Pokébolas, não peguei nenhum, olha, nossa, essa graminha aqui, ah, deixa eu abrir, essa graminha aqui, os Pokébolas estão nojentos, não querem ficar, os que estão vindo, são feiosos, esses Nidorinos, não quero, ai, não quero Nidorino, sempre lá, Dudu, Dudu já tem também, só, eu quero só os que eu não tenho mesmo, quero dar uma melhorada na Pokédex, Paras também, já passei um trabalho para pegar um Parasect, Execute, High Hard, Validade, agora sim, ó, esse tipo, esse tipo de graminha é o que me interessa, por quê? Porque a gente vai aqui na bolsa, vou até fazer uma troca no item chave, ó, tem uma super vara, e a vara boa, vamos ver a vara boa, o que ela nos mostra aqui, Goldin, Goldin nós não temos, vai acabar as Pokébolas, aí, Goldin, a evolução dela é a Seaking, vamos ver se a vara boa nos dá mais alguma opção, por quê? Porque a vara, a super vara, eu quero pegar um Dratini, sim, um Dratini, Pokémon do tipo, Dragon, vamos usar a super vara agora, só que assim, é difícil, vai vir muito Seaking, muito Pokémon, ruimzinho, olha ali, Seaking é a evolução do Goldin, ela ficou pequenininha também, né? A sequinha, em batalha ela é boa, porque ela dá muita experiência, mas com um Pokémon para criar, é só para ter no Pokédex mesmo, olha ali, Psyduck, que legal, eu quero ter um Goldin, eu adoro Goldin, Vai acabar esse pokemola, vai acabar esse pokemola, vai acabar meu tempo, fica, ai mordida, fugiu, então antes, quantos passos eu tenho, já foi quase metade dos meus passos, vamos focar na missão, pois eu entro de novo só para capturar, os dois juntos, as vezes não dá certo, ultima tentativa, ai fugiu, agora não vou tentar capturar mais ninguém, azar era mesmo, eu tenho que ir, onde é que é o caminho certo, ah não adiantei só uma pokemola, fazer o caminho certo para poder primeiro pegar os nossos HMs corretamente, na verdade antes de pegar um dos HMs, eu vou pegar uma dentadura de ouro, sim, uma dentadura de ouro, que é o item que me libera, que me habilita a pegar, ai ó, dente de ouro viu, é o item que me habilita a pegar um outro HM, e aqui também, aqui eu chego a casa secreta, você ganhou um HM3, que é o surfar, esse ataque é fundamental para o nosso Vaporeon, eu já posso até ensinar, vamos na bolsa, tubo TM, surfar Vaporeon, eu vou esquecer o pulso d'água, porque ataque de água, para ataque de água, o surfar é infinitamente melhor, ó, agora a gente pode atravessar as partezinhas que tem água, aqui eu não lembro se esse povo aqui me ajuda com alguma coisa, não, não me ajuda, então vamos dar uma zanzada, pegar alguns itens, eu não vou gastar essa última pokemola, ainda, para ver o que eu consigo pegar de item nessa primeira vez, e daí eu não preciso passar de novo em algumas regiões, ah, acabou meu tempo, acabou o tempo, no caso não foi tempo, acabou meus passos, agora sim, vamos focar em terminar as outras partes, o principal era pegar o HM e a dentadura, olha aí rapaz, ficou de primeira, execute, muito bem, execute, e eu tenho agora a pedra folha, a pedra folha, eu evoluo ele direto, para executor, sem precisar passar trabalho com essa gente, Nidoran, vamos só onde interessa, que aqui, essa, especialmente nessa aguinha, tá pessoal, ó, é aqui que geralmente eu consigo achar o meu Dratini, Psyduck, eu quero Psyduck, aí Psyduck, muito bem, também quero um Golduck, o Golduck tem que ser na marra mesmo, é nível 30 e poucos, mas agora a gente tem o XP Share, até, até é uma boa, eu mesmo me auto lembrar a mim mesmo, aqui é o AmuletCoin, né, então vamos fazer um esquema aqui, vamos tirar, vamos dar o item AmuletCoin para o ShareZard, um AmuletCoin, e vamos dar para o Primeape, por enquanto, o XP Share, que é o de nível mais baixo que a gente tem, e vamos voltar para a Superbara em busca de um Dratini, é difícil de pegar pra caramba, tem vezes que não vem, ou tem vezes que vem e não quer ficar, o negócio é a porgaria desses bichos aí, esses Goldin, se o Seaquinha já tá dando para o teto, imagina isso aí, eu vou, eu vou registrar aqui a Superbara que fica mais fácil, é, nessa região aqui é difícil, rapaz, mas é, é aqui onde eu acho sempre, Ah, achei que o Seaquinha ia ficar, ah, Nidorina, achei que era o, ah, vamos tentar pescar de dentro d'água, Sim, dá para pescar de dentro d'água, que é o lugar dos oceanos e das lagoinhas, Psyduck, Neo, aí eu quero um Dratini, rapaz, ver se esse Seaquinha não quer negócio comigo, não quero gastar todo mundo esse pokebola nele, mas é, ele não fica, o primeiro que ficar é o par de tentar, fica aí, mordito, Seaquinha que tá me trolando, Fica, cara, pokebola, fica, mordito, O pokebola estão me trolando, rapazes, eles não querem ficar, olha aí, Aê, Seaquinha, só sobrou 9 pokebola, eu vou tentar o Dratini, Scyther, que massa, ficou Scyther, é um dos pokemons mais legais do tipo inseto que eu acho, ah, fugiu, mordito, vamos tentar agora pegar uns diferentes, me resta só 8, a gente gasta tanta pokebola num só, Temos muitos ainda pra tentar capturar, temos os Scyther, temos os Highhorns, o Dratini, Temos caminhos que a gente não fez ainda, pra fazer aqui por baixo eu não fui, ah, vamos ver quantos passos me resta, 155, pepita, vamos dar uma zanzada, aí, Highhorn, ah, mordito, né, elas falaram de mim, tá, onde é que eu estou, agora eu estou zanzando mesmo, quero ver se eu acho algum pokémon diferente, ah, acabou meus passos, vamos de novo, ah não, eu quero achar um Dratinizinho, poxa vida, não é nessa primeira parte, é na água, se o Highhorn ficasse, aí, vamos ver, ah, eu quero um Dratini, eu quero o Highhorn, olha, até o Scyther eu deixo pra trás, o Scyther realmente é muito difícil de mim, Nidorina, a Nidorina eu quero ter também, porque ela já está no nível 24, então qualquer nível que ela pegar ela evolui para Nidorina, quer dizer, essa é Nidoran fêmea, ela vira Nidorina, e posteriormente a Nidorina, e posteriormente a Nidorin, só que a Margita não fica dentro da pokebola, não fica, rapaz, tá difícil, Pokémon estão me trolando hoje, rapaz, normalmente é bem mais fácil de pegar eles na Safari Zone, eles são bem mais amigáveis, Nidorina parece as penca, que eu não quero, Dratini, estou passando pelo mentiroso, não apareceu nenhum ainda, olha, na hora que apareceu até dá um save state, opa, essa aqui não quer, ai, tem uma bola de graça, porque é difícil, rapaz, vocês estão vendo aí, mas tem que eu sei, eu já peguei, e eu estou curioso para ver como é que fica os dragões aqui, vamos lá tiozinho, ajuda o pescador, pescador aí no caso, paro de Nidorina, vem o High Horn então pelo menos, dificuldade, aí, Dragonair direto, evolução do Dratini direto, ah não, só um momento, uma hora depois, duas horas depois, 3 horas depois, é, eu tentei aqui fazer um smash, e não consegui, não tem save state, não, agora me tosse cara, para subindo, to come, ah, fica ai, não, onde ta de NOR Medical niemals, não tem save state, rapaz, ali ocupar, sua vergonha, profissão, mas vocês viram que tem tem, viu, já não só vai estar mintidos, que nem antes, Só vai dar trabalho Ah não, rapaz Me decepcionei agora Não me lê Olha, eu jogo muito Com o FireRed Essa é a versão Moemon, né A versão das LOLs, mas o jogo em si é o mesmo Dragão da Tine Agora sim Cara, nunca foi tão difícil pegar Os Pokémons da Safari Zone Principalmente de aparecer Os Dragões Agora o ruim vai se aparecer de novo Aparecemos uma Dragonair direto O que realmente É muito difícil Não me lembro de ter passado Com o Dragão da Tine Direto Mas o Dratine Aparecia muito mais fácil Vamos tentar pegar Aê, Dratine Ai meu Deus Na primeira já fugiu O certo era pegar todos os Pokémons que aparecessem Porque daí não pode ter a quantidade infinita de Pokémons dentro dessa aguinha Aê, Dratine nível 25 Nível bom Eu vou largar um Bite primeiro Tá comendo Fica na Pokébola Tá comendo Tá comendo Ah não Embuchei ele demais É difícil Olha ele pareceu Ah, achei o cantinho Não Não É a terceira graminha Tá aqui rapaz Ele tá aqui Tá aqui em volta Só não quer brincar comigo Ah, que sacanagem Rapaz Aí, achei o cantinho Do Dratine Vai acabar Minha Pokébola Essa palavra Não vai ficar aí Ah Ah não Cara Que sacanagem Mas eu achei o cantinho Aí, acabou Minha Pokébola Dá volta de novo Esse cara do Safarizone Tô ficando com todo Do meu dinheirinho Aí, sai Dudu Sai Dudu Deixa eu dar uma olhada Se vai vir um High Horn Parece que tinha ali Eu falei que parece a Velma Não disse? Aí, terceira graminha Aqui que me deu sorte Da última Ah, moleque Olha ali Achei o cantinho Do Dratine Terceira graminha O ruim ia pegar Fica na Pokébola Não disse Aí Ah Peguei Do Dratine Meu 22 Tá ótimo Tá ótimo Agora de Aquático Já foi Agora o mínimo Que eu tenho que pegar O Scyther Vai ser muito difícil Aparecer de novo Mais um High Horn Eu quero pegar ainda E a Nidoran Femme Boa A Nidoran Femme Já se foi Já veio Aí sim Agora é em busca Da High Horn Vamos dar uma zanzada Ver se eu achei Alguma outra graminha Nas casinhas Não adianta muito ir A gente só perde passo Porque Aqui ó Eles conversam Estão cansados Tanta diversão Achei uma chance Item ou coisa assim Não tem mesmo Eu quero Agora é a High Horn É o mínimo Que eu preciso A gente ainda Faça essa varizona E não pegar uma High Horn Até a vergonha Aí Vai comendo Fica aí Bureco Ah Fala sério Tá difícil Tá difícil Aí High Horn Fica Ficou Boa Nível 26 Agora Sobraria Só aqueles Muito 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 Difíceis Mas Daí É um Problema Vamos pegar A vara boa Ver se tem algum Pokémon diferente Além Ah Magikarpa Eu já tenho Então Magikarpa Aqui na verdade Acho que pokémons de água Dos tradicionais Eu já tenho Já tenho eles Tudo Magikarpa Tem um Poliwag Tem alguns Que eu tenho que trabalhar Na evolução Que nós vamos começar A trabalhar Para isso nos próximos Desafios Nos próximos vídeos Acho que agora Não tem mais nada De diferentão Menos o Scyther Aquele Scyther Me interessou muito Mas não veio Ding dong Acabou o tempo Beleza Vamos organizar Nosso time Agora Mas primeiro Tá vendo Essas casinhas Aqui do lado Do centro Pokémon É aqui que a gente Vai conversar Tá vendo Esse tiozinho A gente entrega A dentadura Para ele Ganhamos o Scytherin E ganhamos o Scytherin Ganhamos um Harry Kane Boa Vamos dar uma trabalhada Na nossa Pokédex Agora ali Para a gente poder Ganhar alguns Números Da Pokédex Ó Vamos ver o que A gente consegue fazer De Para nos guardar Vamos guardar A Raichu Vamos guardar A Vioplum Vamos guardar Essa Goldin A Vioplum É a minha Pokémon Cut Cut Eu acho que Eu não vou usar agora Então fica pra cá Vamos retirar Box 2 Aí Quem nos interessa Dratini Nós vamos evoluir A Nidorina Primeiro E a Executa Olha que bonitinha A Psyduca E a Dratini Também é a próxima Da lista Mas primeiro Vamos trabalhar Nesses aqui Aqui temos Um Doce Raro Em algum lugar Vamos achar Vamos achar Aqui Doce Raro Aí Doce Raro Temos 4 Mas eu quero Só um Para essa Nidoran Fêmea Aí está evoluindo Para Nidorina Ficou bonitinha Eu não tenho Acho que Outra Pedra Pedra da Lua Pedra da Lua Não é tão fácil De achar Vamos desacelerar Um pouquinho Nós temos A Pedra Folha Pedra Folha Nós vamos usar Na Execute Execute Está evoluindo Para Eu acho Que eu não Vi a Executor Ainda Vai cabeluda Porque ela é um coqueiro Estou só Olhando A transformação Que legal Virou uma Empregadinha Mermaid E as outras Cabeças Viu Tipo A Chukinha Na cabeça Dela Ficou bonita Ficou legal Eu acho Que eu não Tenho Outra Pedra Da Lua Ainda Pelo menos Ainda Não Ainda Não Tem Outra Pedra Da Lua Então Quando eu tiver Usarei A A A A Vamos guardar Pokémons Vamos guardar A Nidorina Vamos guardar A Execute Vamos retirar Vamos retirar Nossa Raichu Vamos parar De correr Aqui Vamos retirar A Dratini E vamos retirar Por enquanto O nível Da Psyduck É 16 Mas vai evoluir Para Golduck Nível 30 e pouco Então Antes Eu vou trabalhar Na minha Na minha Dratini Dragonair Vou deixar Vai o Plame No time Porque vai Que precisa De um Cut De última hora Vamos nos pokémons Vamos pegar O item Do Primeape Vamos pegar De volta Para de correr Bicho Vamos pegar De volta Vamos no Dratini Vamos dar O item Que é o Repartilhar Experiência Aí sim Dratini Do Dratini Para o Dragonair Facilita muito Vamos dar Aquela recuperada Nem lutamos Mas vamos dar Aquela recuperada E o próximo passo O que nós faremos Vamos descer Essa região aqui E vamos para A caverna de gelo Atrás do Articuno Certo? Espero que vocês Tenham curtido Pessoal Nessa aqui Nós fizemos A nossa Nossa ginásia De Fuchsia Dos tipos venenosos E suas paredes invisíveis E brincamos Um pouco Na safari zone Tem outros pokémons Para pegar Na safari zone? Tem Tem Eventualmente Muito difícil Ter a chance Aquele cider Que nós perdemos Muito 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 Dificilmente Tauros Mas Esses aí Eu teria que fazer um vídeo De 3 horas Até achar um E sem ser Vistante Dificilmente Eu ia conseguir pegar O Dratini É mais acessível Conseguimos Espero ter um Dragonite Até o final da série Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Quem está acompanhando a série Até aqui E até a próxima E até a próxima Tchau